Sejam bem-vindos ao Pistã da Rua 5 Esse é o JR do PC Os cria da Rua 5, que manda na lagoinha Se tenta contra o fiel, você vai perder a vista De ódio do batalhão, esse é o bloco do BX Corte 8, o talanze do G-Club, nós sempre quis Território do CV, os cria que ritmou Na pista só os atentados, revoltadão 22 Vai tomando com polícia, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada O postural e o de raça, faz a ronda de blocada O de velho e o piloto, faz a ronda de blocada RG e o menor T, faz a ronda de blocada Mal exemplo, o menor J, faz a ronda de blocada O melota e o zangada, faz a ronda de blocada Esse é o bloco do BX, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada Os amigos de graga, os amigos de graga Os amigos de graga, os amigos de graga Com a pés de litro, os amigos de graga Com a pés de litro, os amigos de graga Com a pés de litro, os amigos de graga Sejam bem-vindos ao Pestão da Rua 5 Esse é o J-R do Pesci Os cria da Rua 5, que manda na Lagoinha Se tenta contra o fiel, você vai perder a vista De ódio do batalhão, esse é o bloco do BX Corte 8, o talanze do G-Club, nós sempre quis Território do CV, os cria que ritmo Na pista só os atentados, revoltado a um 22 Vai tomar num com polícia, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada O postura e o de raça, faz a ronda de blocada O de velho e o piloto, faz a ronda de blocada Esse é o bloco do BX, quero ver botar a cara O BX e o fiel, faz a ronda de blocada Os amigos te cragam, os amigos te cragam Copcage ele trinta Os amigos te cragam, os amigos te cragam Copcage ele trinta